Estamos aí com um cenário político, inclusive o Millen ganhou na Argentina. Coloca aí a notícia do Millen, ou Millet, do jeito que você quiser falar, ganhou as eleições na Argentina, tá certo? Você gostou, Renan, da vitória do Millen? Porque nós vamos falar disso aqui. Ele é um cara tanto quanto bem liberal. Muito. Muito liberal. Mas por que nós estamos falando do Millen? Porque nós viemos falar aqui de ações pra você investir em qualquer cenário. Tem o Lula, tá certo? Põe a foto do Lula. Tem o Bolsonaro, que o pessoal... É uma discussão. Ah, se o Lula tivesse, se o Bolsonaro tivesse... Temos aí o Lula, o Bolsonaro. E temos também o Haddad, põe a foto do Haddad. E temos também o Millen. Se trouxer todo mundo da política, vai ter que trazer muita gente. Então, pessoal, qualquer dessas ações que nós vamos falar, você vai investir com segurança, com tranquilidade. São ações defensivas, são ações que eu tenho na carteira. Estratégicamente, são ações perenes. O que é isso? É um setor que todo mundo utiliza. Por quê? Tem um setor elétrico que todo mundo precisa. Na crise pode até cair um pouco, mas você vai precisar. Saneamento, também é uma empresa perene. Banco, empresa perene. Então, são essas empresas que na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, se pegar, elas estão aí e vão te proteger na sua carteira. Tá certo, pessoal? Quais são as empresas que você vai investir em qualquer cenário? Seja o Millen, seja o... Enfim. Vamos perguntar aqui uma coisa para o nosso pessoal? Vocês gostaram que o Millen ganhou na Argentina? Vamos ser fuchiqueiro um pouco? Eu já sou o Millen. Coloca aqui embaixo, gostei ou não gostei. Pronto. Vocês aqui mandam no canal. Agora, vamos falar um pouquinho de cíclicas e acíclicas. Tá bom, turma? Empresas cíclicas são as empresas, por exemplo, de commodity. Elas têm um momento muito bom. A gente fala de empresas de commodity. Ferro, tudo que a gente usa. Petróleo, são empresas cíclicas. Elas têm um ciclo. Por exemplo, construção. É um setor cíclico. Agora, a gente tem ali um setor que é não cíclico. Que sempre está... São setores que a gente usa. São setores que são sempre do setor perene. Então, bancário, elétrico, seguro, saneamento. A gente sempre está utilizando. Tá legal? Está no nosso dia a dia. E aí, caso tenha algum impacto econômico, a gente sabe que as empresas que são cíclicas, elas sofrem. Petróleo sofre com alguma notícia. A gente sabe, por exemplo, construção civil, varejo. Então, por isso que a gente fala que elas não são perenes. Está certo? Isso tem que estar claro aí na sua cabeça. Agora, antes de eu falar para a primeira empresa, que eu trouxe aqui para vocês, para investir em qualquer cenário, o que nós vamos pedir, Renan? Aquele like bonitão, grandão. Esse botão no vermelho de se inscrever é para clicar nele. Para vir no canal. Um sininho. Sem sininho, tanto que acontece, é menos 10% de dividendo ao ano. Pronto. Tá aí, a nossa praga é essa. Não clicou no like e não se inscreveu. 10 anos sem dividendo. E o sininho? O sininho, meu senhor. A gente vai assustar a nossa criatura maravilhosa. Vamos falar a primeira empresa? Quem que é o Banco do Brasil? Puta, o Banco do Brasil é o setor agro. É um setor grande. Tem dinheiro. Veio com lucro muito bom. Vamos dar uma olhadinha nos números? Coloca para mim na tela, Renanzinho. Olha lá. A gente vê aqui, R$51,90 a cotação. Olha o quanto valorizou nos últimos 12 meses. 68,10%. PL, 4,47. O PVP abaixo de 1, indicando 10% de desconto na ação. R$0,90. E o dividendo de entrega, olha lá. Bom, 8,77% nos últimos 12 meses. E aí, a gente vê aqui algumas informações. A gente vai falar algumas aqui. Margem líquida, 12,40%. É o que o banco, de fato, põe no bolso. O dinheiro aí. A gente vê aqui o ROI da empresa, 20,10%. Acima de 10%. O retorno que a empresa tem com o nosso dinheiro, utilizando o dinheiro dos acionistas. Muito bom. A gente vê a liquidez corrente. Acima de 1. Tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo. 2,33%. Tem caixa. Teve crescimento de receita nos últimos 5 anos. De 17,41%. E aí, vamos para a próxima tela, os dividendos. A gente vê 10 anos, o médio, em 5 anos, 6,33%. E o atual, 8,77%. Eu sempre falo. Nós queremos empresa com o quê? Com receita e lucro. Vamos ver aqui embaixo, nos últimos 10 anos. Olha lá, né? A receita positiva, né? E o lucro também positivo. Tá certo? Nesses últimos 10 anos do Banco do Brasil. Para mim, volta, você tem na carteira? Tenho. Estou vendendo? Não. Mas é uma estatal. Tem que estar de olho. Sabendo que é uma estatal, vale o risco? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Tá certo, meus amores? Agora, vamos para a próxima empresa, que eu também tenho na carteira. Está no setor seguro. Que é justamente a BB Seguridade. É uma seguradora do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada nos números. Põe na tela. Renazinho. Olha lá, no investidor 10, o que a gente vê? Cotação 31,71 centavos. Valorizou nos últimos 12 meses, 14,67%. O PL em 8,28%. TVP em 5,95%. Dividendo em dia de entrega, muito bom, 10,87%. A gente vendo algumas informações, a gente vê aqui, liquidez corrente boa, acima de 1. Teve crescimento de lucro nos últimos 5 anos, de 16,68%. A gente vê um ROI alto, bem alto, acima de 10,71,80%. A gente vê a dívida líquida sobre o patrimônio negativo. Ou seja, a empresa não tem dívida. A empresa está super equilibrada. Tá certo? E aí a gente desce um pouquinho. Vamos ver o histórico de dividendos. Aqui nos últimos 10 anos, o dividendo em dia atual, 10,87%. E o médio, nos últimos 5 anos, 7,07%. Pessoal, volta pra cá. Empresa que paga dividendos, setor perene, todo mundo usa, do agro, que é 10, carrega o PIB do Brasil. Receita equilibrada, lucro equilibrado, empresa redondinha. Tá certo, meus amores? Agora, empresa de seguro, elas têm margens muito boas. Por quê? Porque elas recebem dinheiro antes. É que nem seguro. A gente paga e está indo pro bolso deles. Eles investem aquele dinheiro, mas estão recebendo. Se você usar ou não, às vezes quando usa, é um prejú. Mas também ganha muito dinheiro e às vezes não usa. Então, elas têm uma boa margem, conseguem investir aquele dinheiro e têm boa margem. Agora, vamos para a nossa terceira empresa. Uma empresa, é aquela arroz com feijão. Muita gente tem. É a Taesa, pessoal. Taesa que é uma transmissora de energia elétrica. Está no setor transmissão, que é um setor da ponta. Todo mundo precisa. E é o setor que tem menos gasto e mais lucra. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. A gente vê a cotação, 36,72. A valorização para cima, 7,63% nos últimos 12 meses. Um PL muito bom, de 11,06. PVP em 1,90. E dividende de entregue, 7,94%. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores. Temos a margem líquida, 44,57%. A gente vê aqui dívida líquida sobre EBIT acima de 3 em 4,51. Já vamos falar disso. A gente vê aqui o ROI da empresa em 10 em 17,20%. É um bom ROI, tá certo? Teve crescimento de receita. 9,44% volta pra cá. Carol, mas está muito endividada. A Taesa está acima de 3 aqui. A dívida líquida sobre EBIT. Pessoal, as elétricas, elas se alavancam, às vezes, para fazer investimentos. Por quê? Porque elas têm contratos longos. Elas têm contratos previsíveis. Então, elas podem, às vezes, fazer uma alavancagem, porque elas têm contratos previsíveis. Tá certo? Contratos longos, contratos bons. Taesa é uma empresa muito boa e pagadora de dividendos. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Está aí na tela o histórico de dividendos. O atual, 7,94%. E o médio em 5 anos, 10,78%. A gente vê aqui receita líquida positiva nos últimos 10 anos. E o lucro teve uma queda aqui nos últimos 12 meses. Mas nada. Meu Deus, a empresa está quebrando. Não. A empresa é excelente. Tem receita e tem lucro. Tá certo? Antes de eu falar a última ação, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar para escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês. Olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo o que você precisa. Olha lá. O que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Vou continuar mostrando um pouquinho para vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus, planilha de controle de ações. ETFs no exterior. Declaração de imposto. Análise de ações na prática. Volta para cá. Mais de 120 aulas gratuitas. Vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira. Na minha opinião, o melhor do mercado. Tá certo? E de organização financeira. Precisa saber quanto ganha, quanto gasta. Carteira recomendada também. De fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço. Super amigável para você estudar. Tá aqui. Confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. E agora vamos para a nossa última empresa, que é quem? A Sanepar. A companhia de saneamento, a gente sabe, ali do Paraná. Uma companhia gigante. Tá certo? E é uma empresa que está no setor perene, que é saneamento. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha, que é um destaque no setor, inclusive nos números. Bota na tela para mim, Renanzinho. Cotação, R$5,00 aproximadamente. Então, você não tem desculpa que não dá para entrar na bolsa, hein? R$5,00. Valorizou 38,06% nos últimos 12 meses. O PL, excelente, em 5,11. PVP abaixo de 1. 0,80. Tá indicando aí 20% de desconto ainda. E dividendo de entregue, 3,76%. Vamos dar uma olhada em alguns dados aqui. A margem líquida é excelente. Acima de 10%, 24,53%. A gente vê crescimento de receita aqui, 7,84%. A gente vê um ROI, retorno com o nosso dinheiro dos acionistas, acima de 10%. 15,68%. E dívida líquida sobre o EBITDA, dentro do número que a gente fala, 3, está em 1,62% dívida equilibrada. Descendo um pouquinho, a gente vê os dividendos. Aí, nos últimos 5 anos, 4,20% a média e o atual, 3,76%. Queremos empresa com receita, positiva e lucro. Positivo está aí, receita e lucro. No investidor 10, a gente vê a receita positiva, inclusive subindo, e o lucro também positiva. Tá legal? Agora, se você quer saber, 3 outras ações que são excelentes, são ótimas, são outras ações, para investir em qualquer cenário também, nós fizemos um estudo grande. Nós temos outras ações também. Vamos deixar aqui para você, criatura maravilhosa, um relatório, ó, de graça, na faixa, falando 3 ações para você investir em qualquer cenário. Tá certo? Vem aqui, já clica no link da descrição. Certo, meus amores? Um beijo de luz, eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.